Desenha Alex McQueen Um tênis de preço que antes eu juntava pra pagar aluguel Roupa, cara, coração frio Infância triste E hoje gelo no lim Coco no viz E hoje fogo nos lounges Mano falou merda Lembrei da escola Sétima série O mais odiado O prometido 777 Promessa de Deus O gueto é gospel E como ele segue Colombiana Blanche smoke não vale Tomei seu papel e dropei hoje a tarde Eu sou caramina e ela chama Molly Eu fumo maconha porque mano eu gosto Não vou escutar papo o cara tá chato Porque eu admito mano eu sou drogado Empilei 300 e juntei 50 De 300 segros de moto viela Eu comprei um carro com as primeiras tracks Desenha Alex McQueen Um tênis de preço que antes eu juntava pra pagar aluguel Roupa, cara, coração frio Infância triste E hoje gelo no lim Coco no viz E hoje fogo nos lounges Vamos falar do tempo antes do glamour Antes eu subi na vida Album Antes das locks nas bags Seguro Incrível uma palavra mudar tudo Eu lembro de cada show vazio Eu lembro de cada MC que caiu Popularidade caiu Amigos somem Pessoas de vidro que logo se quebram As pessoas especiais eu sou agradecido Aos meus fãs que eu nunca e mais nenhum dia ter tido Desculpa né se eu não contei Desenha Alex McQueen Um tênis de preço que antes eu juntava pra pagar aluguel Roupa, cara, coração frio Infância triste E hoje gelo no lim Coco no viz E hoje fogo nos lounges Dan